O que é 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 Estrelas de alma Enxadão, boladão Olha na minha cara, amá-la-pensão Ela quer saber da onde eu vi que eu sou igual Enfimado no vale, retém-me Estrelas de alma, caixadão no vale, bota, joie de onça Com a cabeça de as boba, caminhão Arjado com os criaturas, destina-me Costura de fruto, por isso Estrela-jama, cajada no vale, bolso cheio de bolsa Cruzada, pesante, a sua caminhanta Trajada com os criatórios de nada Mistura de fruto, por isso ela jama Tudo é bastante, só coisa é chato Que nada, os famílios já vão no quarto E tu pode, e a voz, e a voz, e a voz Que a gente pode, e a gente pode Tira a sua busca, mas tu desce Descatemamoliem, cajada no vale, bolso cheio de bolsa R potentão, grito não adirado, no cristão Ferrak-l disability, de sangue do outlet infinite Descate pra casa, bate umaогura Pega sona que asちゃんasê denga Liga-lo, anda, os fruto Där da não vale, bolso cheio de bolsa Cruzada, pesante, a sua caminhanta Trajada com os criatórios de nada A estoura de futuro de sala janta E a dano vale o bairro cheio de volta A cruz a vez na tia, no caminhão A cruz a vez na tia, no caminhão A estoura de futuro de sala janta A dano vale o bairro cheio de volta A cruz a vez na tia, no caminhão A dano com os criados no final A estoura de futuro de sala janta E a dano vale o bairro cheio de volta A cruz a vez na tia, no caminhão A dano com os criados no final A estoura de futuro de sala janta E a dano vale o bairro cheio de volta A cruz a vez na tia, no caminhão A cruz a vez na tia, no caminhão A dano vale o bairro cheio de volta A cruz a vez na tia, no caminhão A cruz a vez na tia, no caminhão A dano com os criados no final A estoura de futuro de sala janta E a dano vale o bairro cheio de volta A cruz a vez na tia, no caminhão A dano com os criados no final A estoura de futuro de sala janta A turna basta da sequência Então a chiqueira no Harvard A cruz a vez na puto, só como pralike E a cruz a vez na tia, no caminhão Tchau, tchau. Tchau, tchau.